Protestos em todo o país e também na web, Microsoft volta atrás e permite compartilhamento de games, empresas de olho na Nokia, Kryze na Samsung, John McAfee e suas maluquices, Lego nos cinemas. Estes são alguns destaques do Canaltech News, que começa agora. Os protestos que lotaram as ruas de várias cidades nos últimos dias movimentaram também a internet. Nós fizemos uma extensa cobertura no Canaltech, mostrando como essa turma se organizou pelas redes sociais, como era possível colaborar com o pessoal que foi às ruas, mesmo estando na sua casa, e também mostramos coisas divertidas, como, por exemplo, o joguinho que foi inspirado nas manifestações e fez sucesso no Facebook. Os links para essas matérias estão aqui junto do vídeo. Mas teve uma iniciativa que sobressaiu. Foi a Pós-TV. Em meio à revolta de grande parte da população com a mídia tradicional, o canal online Pós-TV registrou um grande número de acessos e se popularizou por transmitir ao vivo os protestos. O canal utiliza smartphones para captar as imagens, e transmiti-las em tempo real utilizando a conexão 3G e o serviço de streaming Tweetcasting. Na última terça-feira, por exemplo, após o fim da transmissão dos protestos em São Paulo por grande parte dos canais de televisão, imagens da Rua Augusta, onde a tropa de choque estava posicionada dispersando os manifestantes, foram transmitidas pela Pós-TV e viralizaram nas redes sociais. Mais de 55 mil pessoas visualizaram as imagens durante a transmissão. Parabéns aí pro pessoal. E não só no Brasil, mas também no exterior, pessoas foram às ruas em solidariedade aos brasileiros. Nosso cinegrafista e editor de vídeo, Gustavo Linares, estava em Nova Iorque essa semana e registrou a manifestação que aconteceu na cidade. E o interessante aí é notar a importância das redes sociais para integrar tudo isso em um movimento único. As redes sociais, o Facebook, está sendo muito importante. Eu acho que a mídia social é uma ótima plataforma para os protestantes. Você vê o que acontece na Ígipe e o que está acontecendo na Turquia, e olha o que está acontecendo na Cidade de Nova Iorque e no Brasil. A gente saiu de lá, mas está aqui na luta também. Sim, as pessoas saíram do Facebook e as pessoas estão indo à rua lutar pelos seus direitos. É a geração digital e, com certeza, se não tivesse essas ferramentas tão disponíveis como o Facebook e o YouTube, pode ser muito mais difícil você levar a palavra de um protesto como esse para uma grande massa. É muito importante mesmo que a gente possa divulgar isso a nível de mundo. Está na hora de fazer o Brasil acordar. Se você acompanha o Canaltech, já sabe que, na semana passada, a gente esteve em Los Angeles para cobrir a E3, uma das maiores feiras de games do mundo. As opiniões foram quase unânimes ao dizer que, pelo menos lá, a Sony deu um banho na Microsoft, principalmente porque a japonesa anunciou que os jogos poderão ser compartilhados pelos gamers e também que não era necessário uma conexão frequente para que o console funcionasse. Bom, percebendo a movimentação de mercado, a Microsoft não perdeu tempo e voltou atrás em algumas decisões. Tudo isso para melhorar a imagem junto à opinião pública. A empresa anunciou em um comunicado que, como resultado do feedback da comunidade Xbox, resolveu mudar certas políticas do Xbox One. Agora não haverá limitações para o uso e compartilhamento de jogos, que vai funcionar exatamente como acontece hoje no Xbox 360. Dessa forma, os títulos poderão ser emprestados, alugados ou trocados sem problemas. E o usuário também poderá levar seu console para onde quiser, pois não será necessária uma conexão com a internet a cada 24 horas para jogar offline no Xbox One. A conexão só será necessária para configurar o console no primeiro acesso. Tá aí, manifestação também no mundo dos games mudando o posicionamento de grandes empresas. Agora o assunto é Nokia. A empresa não vem passando por bons momentos. Ela vende cada vez menos aparelhos, tem enfrentado descrença dos acionistas e essa desvalorização da marca fez com que muitos demonstrassem interesse na compra dela. Pelo menos é o que dizem boatos que rodaram a web essa semana. Primeiro foi a Huawei que estaria considerando a compra. E agora uma reportagem do Wall Street Journal afirma que a Microsoft chegou perto de adquirir a fabricante finlandesa. As duas empresas teriam negociado recentemente a fusão, o que faria com que a finlandesa se tornasse o braço de produção de dispositivos móveis da Microsoft. Mas o negócio acabou não sendo concluído devido ao valor exigido pela Nokia. A publicação ainda afirma que a Microsoft iria utilizar todo o dinheiro que tem armazenado fora dos Estados Unidos para garantir uma transação livre de impostos, isso para reduzir os custos da compra. Desde 2001, as duas companhias são parceiras, com a Nokia sendo a principal aliada da Microsoft em sua estratégia de consolidação de sua plataforma móvel, o Windows Phone. Por enquanto, o Windows Phone ainda não conseguiu conquistar uma fatia considerável no mercado para desafiar diretamente os líderes do setor, o iOS e o Android. Ainda no mercado móvel, muitos analistas têm previsto dias difíceis para a Samsung e afirmam que a liderança dela pode estar com os dias contados. A sul-coreana teria reduzido em 50% seus pedidos de componentes para a montagem do Galaxy S4 para o mês de julho. Para ter uma ideia da redução, em abril foram pedidas 10 milhões de unidades do S4, enquanto em maio o número aumentou para 12,2 milhões de unidades. Em julho, serão pedidas apenas 6,5 milhões de unidades do aparelho. Passado o entusiasmo inicial com o Galaxy S4, as vendas do dispositivo foram reduzindo substancial e inesperadamente, fazendo com que os estoques começassem a acumular. A empresa estaria encarando uma redução de 10% a 15% de pedidos por mês e um dos motivos apontados é que o S3 poderia estar abocanhando parte dessa demanda. Por isso, a companhia estaria planejando aposentar o S3 mais cedo. O polêmico John McAfee voltou aos holofotes. Se você não lembra ou não sabe, ele é o criador do antivírus McAfee, mas já está afastado da empresa há mais de 15 anos. No começo do ano, ele se viu envolto em uma confusão em Belize, onde mora. O ex-executivo foi acusado de matar um vizinho por conta de brigas bobas e agora ele reapareceu em um vídeo engraçado, mas no mínimo inesperado para alguém que ocupou um posto respeitado no mercado da tecnologia. No vídeo, McAfee diz que, mesmo afastado da companhia há tanto tempo, ainda recebe diversos e-mails perguntando como faz para desinstalar o antivírus, que as mensagens para ativação de uma versão paga incomodam, enfim. Depois de ler essas mensagens, ele pede que um amigo explique como desinstalar o software enquanto ele aparece rodeado de mulheres cheirando sais de banho, um tipo de droga que ele publicamente já assumiu gostar. No final, McAfee apresenta sua própria solução para desinstalar o antivírus. Pega uma pistola e atira na tela do computador. No final do ano passado, ele disse durante uma entrevista que não gostava muito do software porque ele era muito chato. Bom, esse é apenas mais um capítulo da novela bizarra que é a vida de McAfee. E essa agora é para quem gosta de Lego. Os bonecos e cenários do brinquedo estão prestes a chegar às telonas e o primeiro teaser do Lego Movie acaba de ser divulgado. Olá, eu sou Emmett. O longa conta a história de um boneco de Lego chamado Emmett que, devido a uma confusão com relação à sua identidade, é inscrito junto a um grupo de super-heróis em uma equipe que deve salvar o mundo. O longa-metragem e animação conta com as vozes de Will Ferrell no papel do vilão presidente dos negócios, Morgan Freeman como Vitruvius e Liam Neeson como Bad Cop. O filme conta também com as vozes de Elizabeth Banks, Nick Offerman e Alison Brie. O filme tem data de estreia prevista para 7 de fevereiro de 2014. Confira abaixo o teaser oficial com pouco mais de dois minutos de duração de Lego Movie. E este foi mais um Canaltech News, mas você já sabe, no Canaltech tem muito mais conteúdo exclusivo produzido por nossa equipe. Experimente o iOS 7 agora em uma demonstração interativa. 125 teclas de atalho bastante úteis para o Windows. Veja como agilizar sua navegação. Esta semana, nosso editor de hardware, Pedro Cipolli, publicou o review do Ideapad S400U, o ultrabook resistente e básico da Lenovo, do Galaxy Grandus, o smartphone com caro de Galaxy S3 e dois chips da Samsung, e também o Western Digital Live TV HD+, um media center completo e com preço acessível. E no mercado corporativo, o repórter Rafael Homer nos mostra uma solução para gerenciamento de redes Bring Your Own Device da HP e novos caixas eletrônicos que funcionam com NFC, produzidos pela Itautec. Se você gostou do vídeo, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. E também assine nosso podcast no canaltech.com.br barra podcast. Todos os dias a gente grava um programinha em áudio para você. Sexta que vem tem mais Canaltech News com tudo o que rolou de mais importante no mundo da tecnologia para você. Tchau! 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 Tchau!